A gente fala de oportunidades, viu gente, porque o Senac de Três Lagoas está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes. E esses cursos, gente, são de graça. O Israel Espíndola tem as informações pra gente. É início de ano e vamos falar aí de cursos de qualificação. Já falamos do Senai, hoje nós iremos falar dos cursos promovidos pelo Senac. Cinco cursos, inclusive, são gratuitos. E é sobre este assunto que eu converso com o gerente da unidade aqui de Três Lagoas, o Ivan Murge. Ivan, que cursos são esses? Israel, nós temos nosso programa Senac de Gratuidade, que visa trazer cursos gratuitos à população que tem dificuldade financeira. Hoje a gente tem cinco turmas que nós estamos oferecendo por esse programa, chamado também, apelidado de PSG. Nós temos dois cursos que as vagas são em total para PSG, que é o curso Operador de Computador e o curso de Assistente Administrativo. Eles iniciam agora a partir do dia 25, dentro da nossa unidade do Senac. E temos mais três cursos que a gente tem dez vagas gratuitas também dentro desse programa, que é o curso de Vendas de Alta Performance, Multiplicador de Higiene de Alimentos e o Assistente de Pessoal. Então, as pessoas que têm interesse, elas podem acessar o nosso site www.ms.senac.br e ir lá procurar pelos cursos gratuitos. Tem um edital que vai estar exposto com as regras, dizendo quem é que pode se cadastrar para poder participar desses cursos. E ele consegue fazer a sua inscrição pelo site. Ou vir até a unidade Senac, Três Lagoas, na Avenida Antônio Trajano, 116 Centro, e junto ao nosso atendimento fazer a sua matrícula também nesses cursos. E mais uma novidade que a gente tem para início desse ano também, nós temos a promoção Carnaval de Ofertas do Senac. Os outros cursos que são da área de TI, que é de Informática Básica e Excel, estão com 25% de desconto. E mais promoções devem vir nos próximos meses. Então, a gente está divulgando conforme for chegando a etapa de início desses cursos, para a gente poder conseguir fechar essas turmas e operacionizar esses cursos aqui dentro do Senac. Agora a gente fala de cursos, de oportunidades, mas as pessoas têm que entender que a demanda por este profissional, seja em qualquer área do comércio, de TI, é muito grande, né Ivan? Com certeza. Cada vez mais, depois desse pós-pandemia, que deu uma mexida geral na vida de todo mundo, cada vez mais necessita de profissionais especializados para poder estar atuando no comércio em geral. E a gente atende o comércio em geral. E aqui no Senac, a gente trabalha com novas tecnologias, com inovação. Nossos docentes são altamente capacitados nesse sentido. Então, traz um pouco dessa perspectiva de mercado também. E dá um ótimo voltado para as necessidades do mercado, trazendo o que realmente hoje o comércio precisa de mão de obra. Que não é só questão de conhecimento técnico, mas também de comportamento, de assiduidade. Todas aquelas regras que a gente chama de competência, que necessitam o profissional do futuro de passagem, mas que é o do presente nosso agora. Agora, Ivan, tem uma preocupação muito grande também envolvendo os jovens, o menor aprendiz. O Senac também está de olho neste mercado. Com certeza. A partir do mês de maio, então em meados de início de abril, a gente já vai estar todo o movimento para poder formar as turmas de aprendizagem profissional comercial. Esse é um curso que é oferecido para a população e para as empresas de forma gratuita, onde as empresas que são autuadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, elas precisam contratar, por forma de lei federal, o jovem aprendiz. Então, ela contrata o jovem aprendiz, vem aqui e matricula o jovem aprendiz no Senac. E a gente tem um ano de curso para poder estar preparando esse jovem aprendiz. Então, ele fica dois dias da semana fazendo o curso no Senac e três dias trabalhando. E o legal é que, além de trabalhar e estar desenvolvendo competências, ele também recebe por isso dentro da empresa. Tá certo, Ivan. Obrigado pelas informações. Então, está aí, então, as oportunidades de qualificação para os três lagoenses. A unidade do Senac fica aqui na Avenida Antônio Trajano, no Centro. Volto aos estúdios.